Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Um prazer enorme ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. Hoje eu trago aqui com exclusividade para vocês mais um top de linha destruidor matador, galera. Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Olha que caixa linda, olha o efeito que faz esse 10 aqui. A caixa já começa a dizer para a gente que ele não veio para brincar, ele não está fraco, ele está muito top. 8 GB de memória RAM com 256 de armazenamento, já rodando no 5G. Processador Snapdragon 865, uma GPU da Adreno 650, uma bateria monstro também de 4.500 mAh. Uma tela de 6.67 polegadas com 90 Hz de refresh rate. Carregamento turbo de 50 watts e carregamento wireless de 30 watts, super rápido também. Outro grande destaque desse smartphone são as câmeras. Ele tem 4 câmeras traseiras, sensor principal de 108 megapixels com zoom de 50x. Esse cara faz vídeos a 8K a 30 fps, numa resolução já que está surreal. Está muito top a câmera dele. Som estéreo, enfim, galera, é o smartphone mais top já produzido pela Xiaomi em toda a história, em toda a existência dela. Então acho que vocês vão gostar de conhecer. Já deixe aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha também bastante para que todo mundo possa conhecer. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você comprar o seu diretamente da China em lojas confiáveis. Lojas que eu confio, que eu já comprei. Você pode comprar tranquilo que você não vai ter nenhum tipo de problema. E vou deixar também, lógico, o link e as instruções para você participar da rifa desse smartphone. Bora lá então, galera. Unboxing, primeiras impressões, com o review inicial do Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Partiu! 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 Tá na mão, galera! Xiaomi Mi 10 Pro, o smartphone mais top já produzido pela Xiaomi em toda a história. Como eu falei no início do vídeo para vocês, é um processador Qualcomm Snapdragon 865, conciliada com uma GPU da Adreno 650, uma câmera de 108 megapixels fazendo vídeos a 8K, uma tela de 6.67 polegadas Super AMOLED com refresh rate de 90 Hz e 30 watts de carregamento wireless com a bateria de 4.500 mAh. Vamos retirar aqui esse plástico agora para a gente poder conhecer o aparelho. Lembrando que esse smartphone foi emprestado pelo Clenium, então já estava previamente aberto. Vamos tirar aqui, um, dois, três e... Olha aí! Caraca, que cor é essa, cara? Que diferente, meu irmão! Olha, que lindo, que lindo, lindo, lindo! Muito, muito show! É um perolado que ele vai um pouco para o lilás, um pouco para o rosa, um pouco para o laranja, mas ele é fosco, é um lilás fosco. Ele é todo Gorilla Glass, tá? Na frente e atrás. Gorilla Glass 5. Aqui a gente já vê a logo da Xiaomi, a logo também do 5G aqui embaixo, que faz dimensão à conexão do smartphone. Aqui a gente tem o flash, aqui é a câmera macro dele, que é uma câmera de 8 megapixels. E aqui mais três câmeras, uma de 12 megapixels para fazer as fotos desfocadas, uma de 20 megapixels ultra wide angle e a principal de 108 megapixels, que vai fazer aí vídeos numa resolução máxima a 8K, 30 fps. Galera, monstro demais o aparelho, lindo, lindo, lindo! As bordas dele são todas rosé, é um dourado um pouco fosco, né? É o rosé, acho que é rosé mesmo o nome. Nessa lateral aqui, toda em metal frame, tá? A gente tem aqui o botão power e volume mais e menos. Aqui em cima, a saída de som, lembrando que ele tem um som estéreo. O speaker de cima é igual ao de baixo, então ele emite o mesmo som, na mesma potência em cima e embaixo. Sensor infravermelho e microfone redutor de ruídos. Na outra lateral a gente não tem nada, tudo lisinho aqui. E aqui embaixo, o outro speaker, o microfone, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados e a gavetinha. E aqui pra vocês, galera, olha, outra coisa que decepcionou bastante no Mi 10, eles mantiveram aqui no Mi 10 Pro. Eu achei que ele viria com dois nano SIM cards, mas não. Ele só aceita um nano SIM card e não aceita cartão de memória também. Uma gavetinha simples e única, tá certo? Aqui na tela a gente já percebe que ele não tem nada, é todo tomado de tela, somente a câmera frontal de 20 megapixels aqui, uma bolinha pequenininha. É uma tela no formato Edge com as bordas todas arredondadas, tá? E uma tela de 90 Hz. Vamos ligar aqui o smartphone. Vou configurar ele todo e já volto em seguida com vocês aí. Tá na mão, galera? Todo configurado já o smartphone. Eu coloquei a case pra vocês poderem ver como é que ela fica aplicada. Ela não tira a beleza do aparelho. Protege ele todo, não só a tela como as lentes das câmeras traseiras também. Ela é mais alta do que as lentes aqui embaixo, mas não tira a beleza do aparelho, tá? O aparelho continua lindo. Vamos testar aqui agora o desbloqueio facial. Vou trabar o aparelho e já olha pra mim e já abre desbloqueado, tá? Desbloqueio facial bem rápido também, bem eficiente. Agora o desbloqueio de digital aqui embaixo, ó. Encostou, ele já desbloqueia direto também, super rápido. Deixa eu colocar mais perto pra vocês aqui, ó. Ó, encostou, desbloqueou, beleza? Super eficiente e super veloz. Aqui sobre o telefone a gente está vendo que ele já roda com a MIUI 11.0.7, no Android 10 também. Ele tem conexão NFC pra você cadastrar os seus cartões e fazer pagamentos por proximidade. Ele tem também o infravermelho, que é uma coisa bem legal, mas ele não tem entrada P2. Ele manda aquele adaptadorzinho pra você conectar aqui no tipo C e poder ligar o seu fone de ouvido nele direto. Agora eu removi a case, olha como é que é lindo o aparelho, olha essa tela, que espetáculo, cara. Que coisa linda. O smartphone realmente está uma obra de arte. Vou dar um foco pra vocês aqui nas câmeras, pra vocês poderem ver com mais detalhes, ó. As câmeras aqui do smartphone, realmente ele está muito lindo. Aqui embaixo, ó, logo da Xiaomi com o 5G ali aparecendo, brilhando também pra gente. Olha como é que muda de cor. Olha que coisa linda de se ver, cara. Muito, muito show, muito show. Vamos ver a qualidade de som agora dele aqui. E a tela também. Como eu falei, ó, o alto-falante de baixo e o de cima tem a mesma potência, tá? Ó, agora só o de cima. Agora só o de baixo. Qualidade excepcional de áudio, cara. Muito top. Alto, não distorce. Muito, muito show. E a tela também está dando espetáculo aqui. Sem sombra de dúvidas, é um dos melhores áudios em termos de qualidade que eu já testei aqui pra vocês no canal. Ferramentas, a gente tem o Mi Remote, que é pro controle remoto aqui do infravermelho. Gravador de tela, bússola, cheio de ferramentas aqui. Aqui eu não tinha que mostrar pra vocês no início do vídeo, ó. Português Brasil, como vocês puderam ver aqui, é a versão global, não vai ter problema nenhum com conexão do 4G, 4.5G. Nenhum tipo de problema em relação a isso, nem com o idioma também. 100% versão global MIUI 11. Agora aqui, galera, o teste de Antutu. Como vocês podem ver, um monstraço. 601 mil pontos de benchmark. Vai rodar tudo por muitos e muitos e muitos meses. Anos não sei, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Mas garanto que por muitos meses, sim, vai rodar tudo sem o menor problema. Galera, aqui agora é pra vocês, ó. Asphalt 9. Top, cara. Que áudio, que áudio, que tela. Que experiência de jogo, cara. Surreal. A qualidade de áudio desse rapaz aqui, realmente, cara. Acho que eu nunca vi nada igual, não, cara. Que áudio. Muito top. Agora vamos aqui pras câmeras, galera. Vocês podem ver aqui, ele já está no 1X. Deixa eu aproximar pra vocês poderem ver melhor aqui. Aqui a gente tem a wide angle de 0.6. Aqui a gente tem a foto macro. Aqui a gente tem o foto de 2X, que é o zoom ótico. O zoom híbrido de 5X. E o zoom digital dele, que vai até 50X, como vocês podem ver aqui, ok? Ele tem a foto também no formato de 108 megapixels, alta resolução. Modo retrato, foto noturna, panorâmica, modo pro, pra você ajustar tudo manualmente. E aqui no vídeo, a gente tem também o vídeo no formato macro. Você consegue fazer também no ultra wide também. Deixa eu até mudar pra vocês poderem ver. Ó, ultra grande angular. Modo macro, isso pra vídeo, tá, gente? 1X, 2X, 5X e o vídeo máximo aqui de 6X, ok? Vídeo curto e a câmera lenta. Resolução máxima do vídeo aqui em câmera lenta é 960 FPS. Aqui a gente tem, ó, ativar aqui o modo 8K, a resolução 8K. O modo vlog também, que você pode fazer aqui, tem uns efeitos que você consegue colocar. Aqui a ultra estabilização, o estabilizador de vídeo, pra você ativar também. E aqui nas configurações a gente já conhece tudo que o aplicativo da MIUI sempre traz pra gente. É o mesmo padrão, mesmo formato aqui pra tudo. Vou passar pra vocês agora algumas imagens e vídeos que eu realizei com esse aparelho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui galera, vídeo com a câmera traseira gravando a 8K a 30FPS com o Xiaomi Mi 10 Pro. Olha a estabilização disso, olha o foco. 8K galera, o futuro chegou. Sejam muito bem-vindos. Mas esse é o futuro, quando o tema é gravação de vídeos com o smartphone 8K. Espetáculo, hein? Galera, câmera frontal, 20 megapixels, Xiaomi Mi 10 Pro. Deixa eu colocar aqui pra fora. O balanço de branco também muito bom. Muito bem feito. Equilíbrio aqui de cores também bacana. Vou colocar só lá pro fundo, pra vocês terem uma ideia. E agora focando aqui em mim. Estoura um pouco, mas aceitável. Tá dando pra ver as nuvens, olha lá. Tranquilo, né? Tranquilo. Gostei do trabalho da câmera frontal dele. Eu esperava sinceramente uma câmera pior. Essa frontal aqui, tá? Mas me surpreendeu, gostei bastante. E aí galera, o que vocês acharam desse smartphone? Tem algum detalhe, algum ponto negativo? Eu vou apontar pra vocês, a única coisa negativa realmente que pra mim não interfere, mas pra muita gente interfere, é o fato dele não trazer aqui dois nano SIM cards, apenas um. Tirando isso, ele não tem também a certificação IP68. E eu acho que são só esses dois pontos que faltaram pra trazer nesse smartphone e tornar ele realmente o smartphone perfeito. Uma excelente pegada, um design lindo, uma construção impecável, um acabamento surreal. Um som, um áudio, se não é o melhor, um dos melhores que eu já testei aqui. Um dos mais rápidos, se não também o mais rápido que eu já testei aqui. Excelentes câmeras, excelente bateria. Não tem realmente o que falar não. Somente certificação. Ele vem já com carregamento wireless também. Só não tem a certificação IP68 e não tem entrada aqui pra dois nano SIM cards. E também não tem entrada direta P2 pra fone de ouvido. Tirando isso, que são apenas detalhes, na minha opinião, o smartphone tá incrivelmente top. Muito top. Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like no vídeo e compartilhem bastante, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.